O dia tá cinza, clima tá nublado Comprei o jaco novo com o suor do meu trabalho Quer combo de uísque, pede a planta patrocina Tem que ver se da aldeia? Vamos, vamos! Cauã vs Apolo, segunda batalha da noite Cauã ataca, Apolo responde E a galera quer o quê? Sangue! Só um zígio mais pesado da tribo que incendia em sem batalha Sem batalha da aldeia Só um zígio mais pesado da tribo que incendia em sem batalha Da aldeia Sem batalha da aldeia Demorou Fazendo minha rima chego sem caô Esse é o Apolo, não é o Apolo lutador E mesmo se ele fosse aprovar que é uma fraude Apolo crowd vai ser local de alto em dois rounds Mostro o que faço, sigo no compasso MC otário no freestyle e eu amasso Sobra só pedaços, se quiser eu envio Esse molecote pra matar aqui é frio É, mas suas palavras aqui não rimam no ditongo Já você desiste antes mesmo do sinal do gongo Vai ser finalizado aqui de primeira Já que desiste não tem a essência freestyleira Cê fala que é o Apolo lutador Mas cê sabe que o rap é pesado igual sumô E sabe que aqui cê tá doidão de ox? É, realmente eu sou lutador Porque eu trampo no Rap Box Faço minha rima, tá bem ó Eu não caio no gongo Mas eu me garanto no meu gogó Eu mostro pra você que cê é B.O. E contra MC otário Nesse round aqui vai dar uma dor Vê se garante no gogó Eu me garanto na trajetória Tá mais pra Paulinho o gogó Só contador de história Cê sabe que as histórias que cê conta é só mentira Por isso cê fala merda e só desperta a minha ira Cê tem uma trajetória meu parceiro Saca a minha, a sua trajetória Aqui dá um terço da minha Não importa quanto tempo Não importa o que se faz Porque a cada dia eu me torno mais capaz E eu também vou evoluindo com o tempo É fácil cê falar que cê é montrão Que cê é exemplo Mas cê sabe mano que agora é sem caô Cê era exemplo antigamente No tempo hoje cê parou Eu não sou exemplo não Eu sou só um cara comum Que quando pega o mic sai matando qualquer um Faço esse verso é só zoom, zoom, zoom Caô no seu freestyle e a sequência de papo Realmente antes cê era Mas hoje cê não é Cê não sai matando qualquer um Cê só dá tiro no seu pé Por isso mesmo que você tá manco Sua derrota desceu pelo cano E eu não falo diamanco Não vou fazer propaganda pra ninguém não Mas hoje abater a meta pro sorteio Vamos agradecer E vai ter cartinha hein Cartinha do tio Bob de agradecimento E essa daqui É a meta de sub Então deixa aí sua inscrição Se você tem Amazon Prime Não custa nada Certo? Porque se você já é pago Amazon Você se inscreve gratuitamente aqui no nosso canal E se você quiser ajudar pra participar É essa taxinha básica aí Então, galera de casa Apolo Beleza? Jurados em 3, 2, 1 Unânime Mas esse cara do trap Ei! Rapaziada faz o sub Pro sorteio ser sincero Já que eu mato adversário No estilo do sub-zero Você falou que a caminhada não É melhor que a sua Mas caminhada que eu saiba Não é o tempo que tá na rua Caminhada independente Do tempo que tá na pista Cê não muda quem cê é independente Ainda só as conquista E eu não mudo O tempo passa Continua a mesma fita Já você Com as ideia Que é sem graça Se limita Faço minha fita Eu faço minha rima Eu tô ali na frente de um principiante Tá ligado? Você fala que o caô Era só bom antes Isso já prova que eu sou diferente de você Não me apego no que eu já fiz Ensino o que eu posso fazer Ainda há quanto tempo Eu tenho tanto a oferecer Eu tenho muito pra cair Eu tenho muito pra vencer Mas a minha semelhança Quão antiga na minha vida Rica ainda é que subindo Eu sempre vou de cabeça erguida Realmente não, não, não Cê sabe que cê foi mané Ficou tanto com a cabeça erguida Que esqueceu do nariz em pé E hoje em dia isso eu não tenho Mas cê sabe Eu não vou pra Tóquio Seu nariz É porque cresce quando cê mente Né, não Pinóquio? Tá ligado parceiro? Eu mostro o nariz de pé Isso não é comum A diferença é no tete e a tete Eu não abaixo a cabeça Que pra qualquer um Faço minha rima Eu levo pra cima Eu me garanto nas minhas palavras Chamo Kauan Eu sei que cê é fã Perante na frente do Apollo A gente não trava Tudo bem Mas cê sabe mano Que eu rimo o que der na telha Eu não quero que você abaixe a cabeça Mas quando eu falo Cê abaixa a orelha Já que cê é burro Nunca rimou Cê sabe meu mano Cê é um infeliz Cê ficou tanto de nariz em pé Que eu só vi a vitória Debaixo do nariz Eu abaixo a orelha Mano Hilariante Abaixo a orelha Que tá pra ouvido É deselegante Eu vou cantando agora Você só fala merda E as merda que cê fala Que causaram a sua queda É, eu entendi O quanto que você é mocozão Vai tá pro ouvido Porque cê tá com medo Da contra-argumentação É, tá fugindo da resposta Fugindo do debate Quem faz isso é Bolsonaro MC fake É só nocaute Não é a contraversão parceiro Olha sem mancada É que o lugar de você despejar merda Não é na orelha É só na privada Então eu prefiro tampar Pra não ouvir as merda que cê fala Caiu na sua própria comentação Cê viu como cê só dá bala? Troca de debates Troca de debates aqui ao vivo na BDA 245 Muito obrigado a todos vocês que estão participando da nossa live Geral compartilhando aí a nossa transmissão em todas as redes sociais Eu quero que chegue a mais gente aí, valeu? Vamos lá, agradecer os nossos subs aí galera O meu celular não me reconhece com esse óculos É óbvio né mano Isso é um pouco óbvio Mas aí, vamos agradecer aqui ó Lucas Cush Gratidão Coveiro John Carai, Coveiro John mano É bom velho Falcão J Alacabeça Alacabeça É tipo isso né Giga Moon Satisfação Little One Universidade dos Dados Eita porra Sara Luisa Kazard El Matheus Gegê Nolasco Três meses com nós hein Que era camisa da BDA há três anos É isso Gegê Boa sorte BRN Ferri Gratidão VNS K1 Tá ligado? Matheus Chauan 71 E Guga Noblat Carai, que honra hein Salve Guga Noblat Monstro Sagrado Deus abençoe Ó, chegou mais aqui hein galera Paulo Ilardi Obrigado Luiz CM777 Victor Sop E Doutor Fernandes Valeu gente Muito obrigado a todos os nossos subs Quem deixar sub e se inscrever aqui A gente vai dar um salve especial E é isso Como que ficou a votação? Galera de casa K1 Jurados Três, dois, um Ai 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 Terceiro round DJ E aquele grito E aquele grito E aquele grito Terceiro 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 Bora, bora, bora Terceiro Quem começa é? Apolo no ataque Caô na resposta Soltando a DJ Uuuuh Ei, ei Vem comigo, vem comigo Quem sabe sabe Quem não sabe vai aprender Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver Sangue E o que mais correr? Sangue O papo da privada foi o maior esculacho Sua postura é de rato Ou seja, seu talento vai por água abaixo Não adianta que cê tá à toa Seu assunto é privada Tenho descarga Só que é de rima boa Su, su Privada é tipo racionais Mostrando pra esses cus como é que faz Olha desse jeito vou mostrando que é capaz Você vai tentar mas cê não vai correr atrás Aê, cê sabe seu MC que é mó polêmico Não cumpre seu papel Não tô falando do higiênico É, ter o papel de homem E de mandar uma rima boa Quando tá com o porte do microfone Eu não cumpro meu papel Demorou é a folhinha Não cumpri ele Porque nele eu escrevo minhas linhas É muito diferente Papo de caminhada Mostrando que aqui você não vai arrumar nada Na batalha de improviso Cê tá aí escrevendo linha Mandando decorada pra ganhar uma folhinha Eu não, é diferente Me garanto aqui na hora Por isso o memo sabe que só sai rima da aula Parceiro, aqui você some Eu não decoro o rima Eu decoro a folhinha com meu nome Faça a diferença meu parceiro É gente enorme E perante o Cauã nessa batalha você some Cauã, desculpa te avisar da frustração Mas lá também tem espaço Pro vice campeão Só que não é seu caso Cê não encaixou na base Cê vai riscar sim Só que é na primeira fase Tudo bem parceiro sem interesse Pro vice campeão é 3 O meu nome tá anotado 4 vezes Uma por etapa no final tá com meu nome Parceiro já era Acabou, você some Uuuu Tem 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 Fim do terceiro round Que batalha insana Vocês de casa tem uma participação importante Neste exato momento Um minuto pra votação galera Clique na enquete e participe Jurados É Tchan 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 Sempre muito bom ver você rimando irmão De verdade velho Satisfação pai O Apollo velho Ontem eu apostei as fichas nele né Ontem tinha o bolão lá da batalha do Yoda Eu apostei no Apollo Chegou na final velho Tá ótimo Tá ligado? Mas fez a batalha com o Com o Basque né parça Os caras são amigos Aí fez aquela batalha pagodinho Batalha de pagode Que é aquela de compadre ali né mano Bagulho é como velho É foda mano quando os caras é muito amigo Chega na final velho Aí não fica aquele bagulho pá velho Os caras ficam em choque de quebrar o laço Mas a batalha foi insana Mas é que eu Sabe? Eu gosto de ver os MC com sangue no olho mano Semana passada eu falei pro Thiago Eu falei Thiago Eu quero ver você rimar igual você rimava No seu primeiro ano de batalha Ele rimou fofinho Até chegar na final contra o Krauk Aí contra o Krauk ele foi com sangue no zóio igual eu falei pra ele É né? Os caras antigos Galera de casa Apolo Jurados aí 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 Valeu demais, calma O dia tá cinza Clima tá nublado Comprei o jaco novo Com o suor do meu trabalho Quer combo de uísque Pede a planta patrocina É o MC da aldeia?